Tchá, 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 tchá Entra com o olhar, depois rouba sua carteira Essa é piriguete, essa é piriguete de sainha Aqui no baile adora, paga um Ai que medo Essa é patricinha, essa é patricinha de tubinho Aqui no baile adora, paga uma calcinha Essa é a negona, essa é a negona Faz carão aqui no baile, vai embora Sua dona Oh, essas minas são terror 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 Ai gente que medo, lá vem ela Lá vem ela chegou, faz uma rodinha Ela é linda, olha Tremura, tremura, remexe o ombrinho, balança a cintura Ela só na tremura, tremura, remexe o ombrinho, balança a cintura Tremura, tremura, remexe o ombrinho, balança a cintura Tremura, tremura, remexe o ombrinho, balança a cintura Essa é feiticeira Tremura, tô da sua dona Ai, adoro Solta o gatidão Solta o gatidão Ai eu vou gente, eu vou fazer, tô com vontade Não tô boa não, hein Tô a te amar Oh, essas minas são terror 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 Tremura, tremura, remexe o ombrinho, balança a cintura Tremura, tremura, remexe o ombrinho, balança a cintura